O PSD reconhece os dados positivos da economia. Mas então por que razão não quer o Governo atualizar os salários dos funcionários públicos? Porque para isso o Governo teria de sacrificar o déficit. Se não vejamos, há um elevado número de funcionários públicos que sai para a reforma. Estes funcionários estão a ser substituídos naturalmente por outros com salários mais baixos. O número de funcionários públicos cresceu moderadamente. O descongelamento das progressões nas carreiras foi feito. Mas estamos no início do segundo trimestre de 2018 e a maioria dos funcionários públicos ainda não sente esse efeito no seu vencimento. Mas a economia também cresceu. O que faz com que o peso da despesa com o pessoal sobre o PIB também desça. Se o Governo não se mexer, as contas do déficit vão bater certo. E Portugal continuará a ser o bom aluno de Bruxelas. Mas isto à custa de uma não atualização dos salários dos funcionários públicos. Congelar os salários dos funcionários públicos num ano de maior crescimento económico é austeridade encapotada. Mais do que isso, é austeridade gratuita. E se acham que a tendência fica por aqui, pensem duas vezes. Segundo as projeções do Conselho de Finanças Públicas, o peso da despesa com pessoal no PIB vai continuar a descer até 2022. A contenção nas despesas com pessoal tem servido para o cumprimento e mesmo para a superação das metas orçamentais. E é por isso que o Governo já veio dizer que não vai haver espaço no próximo orçamento de Estado para atualizar os salários dos funcionários públicos. E o que vão dizer os parceiros da esquerda? Também vão fingir que não perceberam esta? O PSD reconhece o contributo dos funcionários públicos nos últimos anos para erguer o país da pré-banca rota em que o Governo Socialista nos deixou. O PSD quer uma administração pública capaz de reconhecer e de motivar os funcionários públicos. O PSD quer uma administração pública capaz de responder de forma célere e eficaz às solicitações das empresas e dos cidadãos. A resposta não é empobrecer, é investir. O que tem feito o Governo para modernizar a administração pública?